Salve, salve a você que está ligado na Conexão Cultural da Secretaria de Cultura e Estado do Estado do Maranhão. Eu sou Emílio Sagaz, vou aqui mandar aqui noções para vocês, que eu gosto muito e músicas minhas também, minhas influências e músicas autorais. Vamos lá começar? Chico Buarque. Quando eu nasci veio um anjo safado, um chato do querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. É, já de saída me estrada entortou, mas vou até o fim. Vem dar garoto, deixei de escola, caçaram meu boletim. Não sou ladrão, eu não sou bom de bola, nem posso ouvir clarinha. É, já de saída me estrada entortou, mas vou até o fim. Eu bem que ando ensaiando um progresso, virei cantor de festim. Mamãe falou que eu faço um bruto sucesso, em que cheira a roupinha. Eu já não sei como o maracatu começou, mas vou até o fim. Por conta de umas questões paralelas, vibraram meu bandolim. Não querem mais ouvir minhas mazelas, nem minha voz chifrinha. Eu já não sei mesmo pra onde que eu vou, mas vou até o fim. Não tem cigarro, acabou minha renda, deu praga no meu capim. Minha mulher fugiu com o dono da venda, o que será de mim? Eu já não sei mesmo pra onde que eu vou, mas vou até o fim. Baby, espero para um novo sol, eu e você. Um momento de reconstrução Se eu pudesse voltar a graça Com certeza eu voltaria Pra poder transformar em paz A guerra do nosso dia a dia Se for pra pensar em algo bom Dentro de você Se for pra me livrar das coisas desse mundo Eu não consigo entender Se for pra pensar em algo bom Dentro de você Se for pra me livrar das coisas desse mundo Eu não consigo entender Ai 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 É isso aí, vamos para a próxima Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa O olhado de suor, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras A gente faz amor com telepatia Numa lua, na rua, na melodia Manguia de você, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Vestindo fantasias, tirando a roupa Mania de você, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras A gente faz amor com telepatia A gente faz amor com telepatia No chão, no mar, na do ar, na melodia Mania de você, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Mania de você, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Mania de você, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Só pra ficar e rejar no bolsinho Que bolsinho E a mano, o sagração de estar em casa Agradecer a oportunidade da Secretaria de Cultura E o Estado, o governador Flavio Dino, tamo junto Legal um reguezinho, música vinha de Adriana Martins Que tá inclusive do meu novo disco, Sagazul, que se rolou em um, que é um CD de reggae Que você pode acessar via Spotify, Youtube, Deezer, certo? Cama Quente, o nome dela tem participação do Navio A gente acabou de lançar um clipe também Gravado no Miceco, na Mamposa Eu acho que vocês vão curtir E a mano, ai, 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 ai A maquete acabou de acordar Propagando a boca, boca matinal Seguindo em frente poderia imaginar Simples, fica bonito Tem que eu de fora poderia admirar Uma paisagem, um belo casal Pede a frente, pode presenciar Simples, fica bonito Simples, fica bonito Simples Tem que ser verdade pra poder ser bom O calor que queimou gigante e tão grande Olha quem tá na missão, quem tá na batalha Pensou de ir, faça a visão Tipo o seu que sai, a gol de responder Se me perguntar A vida e a arte Não pode acreditar Olha quem tá no mundão Quem tem só demanda Incenso, inspiração, progresso Anda A linha do Equador Veio pra provar O sol diferente Em cada lugar preto Ai, 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 ai E eles chamam no brau O que é, o que é Clara e salgada O cara tem um olho, um pé Se uma tonela preta Tem sabor de mar Pode ser descreca Porque lina da dor Morada verde É tanta calada Ela vem, vem da vacância Queimando o desespero Valdas de grãs Pode ser valada por Pernizinho, danas e o espinho da flor Cruel que você ama Amante do drama Vem pra minha cama por querer Sem me perguntar Me fez sofrer Eu que me julguei forte Eu que me senti Seria um fraco Quando a outra dela vir Seu barato é louco O processo é lento No momento Deixa o caminhar contra o vento Que adianta ser curão Coração ser vulnerável O vento não Pode crer que ele é frio E o placar velho quente O roano tá triste Do fogo é tá só Verbo e sai da ré Diz que homem não chora Tá bom, falou Não vai pra gol, irmão, não Jesus chorou I am I am I am I am We in a o I am I am I am I am I am Cama quente aí Fazendo um bocorri aí Com Mano Brau Racionais MCs Essa música se chama My Freestyle Música minha Lancei em 2010 Com a banda Diamante Gold A gente teve muita coisa bacana Que Fomos agraciados Por conta dessa composição Então a gente teve aí Foi uma das mais tocadas Na Minete FM A gente conseguiu também Com essa música Ganhar O Garage do Faustão Na categoria Melhor em TV Com 97% dos votos É isso aí Vamos lá Ela gostou do My Freestyle Sem o papo da só sai Te me acompanhou Nos carnavais No calor Ela gostou Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Foi quando começou A gente foi mais além O primeiro logo Me encantou Sorrisol Me fez bem Foi quando começou A gente foi mais além O primeiro logo Me encantou Sorrisol Me fez bem Ela gostou Ela gostou do My Freestyle Sem o papo da soça, que me acompanhou nos carnavais, no calor, ela gritou o nosso amor, é, é, o nosso amor, é, 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 o nosso amor. O nosso amor, é, 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 o nosso amor, é, é, o nosso amor, é, 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 o nosso amor. Foi quando começou, a gente foi mais além, porque o órgão me encantou, sorriso, sorriso e feitos bem. Foi quando começou, a gente foi mais além, porque o órgão me encantou, sorriso e feitos bem. E aí e aí e aí e aí, e aí e aí e aí e aí... Hummm... 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 Ai 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 Isso aí! Beleza! Amando Só que o Resmute está em casa, baby Espero que você também esteja Conexão Cultural Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre a aldade interna Eu não tinha onde ir Mais rigorista que eu sou Esqueci de andar Ela compra Ela me ajudou Eu não quis nem reparar Ela também estava perdida E por isso se agarrava A mim também Eu me agarrava Ela Mas eu não tinha mais ninguém Eu te vim lá cedo Eu te vim lá cedo 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 Não O que eu não comecei Ela Quase escravidão Ela me tratava como um rei Ela falou Você tem medo E eu disse Quem tem medo é você Falamos o que não te via Eu nunca sei Nunca ser dito por ninguém Ela falou Eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos dar um tempo O dia a gente se vê Eu te vim lá cedo 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 Eu te vim lá cedo 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 Eu te vim lá cedo Oh 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 Eu sim lastro Oh 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 yeah Yes Meus gráficos que eu tô na minha mão Anunciando a chegada do verão, verão que é legal, Brasil muito carnaval, na verdade todo mundo quer ver sangue, ver sangue é que é legal Todo mundo para, para ver o caos O patuque, o massacre, patuque, o crack, patuque, a bola, o pobre sempre a bola O patuque, o massacre, patuque, o crack, patuque, a bola, o pobre sempre a bola O pobre sempre a bola O pobre sempre a bola da vez, veja vocês, vocês querem me ouvir, tem um monte pra vocês Alguns tem de mais, alguns tem de menos, alguns vendem mais, alguns vendem menos Todo esquetista na pista, mista, racista, não cola a mão na pista Todo esquetista na pista, mista, racista, não cola a mão na pista Sou de São Luís do Mará Os marucos só de bomba no canal Eu dizia cedo, 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 cedo Ai, ai, ai Meu filho nasceu, bobo, bobo, bobo Ai, ai Salve, salve Legião upana Renato Russo Foda hein Música minha também Se você pode ir lá no Spotify Escutar, você pode ir no Youtube E ter um clipe que eu gravei em Porto Alegre Em 2013 Eu acho que essa aqui é uma das músicas Minhas, né? Que mais fez sucesso Graças a Deus Chegou Ficou No peito Chegou Ficou Sei querer ficar Chegou Ficou No peito Sem querer Ficar E toda vez que invento Alguma coisa pra te dar É só pra fazer você sentir Não sei o que eu quero É te chamar pra mim Te chamar pra mim E todo aquele tempo Naquele momento Eu quis te acompanhar Ao sabor do vento Encontendo e o intento Foi o que eu quis te dar E mais uma vez Chegou de vez Quis que chegando Não quis que chegas Diz Por aquele tempo, naquele momento, eu quis te acompanhar Alçador do vento, contendo e o intento, foi o que eu quis te dar E mais uma vez eu vou te ver Um kiski-chê-gás Um kiski-chê-gás Um kiski-chê-gás Yes! Vai lá, o nome dessa música é Bril, o Emílio Sagaz, Bril Vai lá no Youtube, no Spotify e diz na sua plataforma preferida Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava De lojas a veces me direi Amigo, eu me desesperava, é Sei que assim, quando pensas Esse desespero é moda em 73 Eu ando mesmo dispotente, desesperadamente Eu grito em português Eu ando mesmo dispotente, desesperadamente Eu grito em português Tenho 25 anos de sonho e de sangue Eu ando mesmo dispotente, desesperadamente Eu ando mesmo dispotente, desesperadamente O peito, vaca, corte a carne de vocês Eu ando mesmo dispotente, desesperadamente Tenho 25 anos de sonho e de sangue Eu ando mesmo dispotente, desesperadamente Eu ando mesmo dispotente, desesperadamente Vai no cabelê, brustercista, vai no dia inteiro, bate no motorista Vai pra balada, sai de turista, sai pra esporte, vai zoar na pista Final de semana, na casa e praia, só graça pelo grão, não é maior que eu daria Vai pra balada, sai de pistaca, vai zoar na tripa, velho do gato Puguesinha, 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 puguesinha Sorte, leve, puguesinha, 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 puguesinha Tem o que quer, puguesinha, 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 puguesinha E o proação Soquim de maçã e quê Oh la la, 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 oh Baio cabelê, luxtecista, baio vinte, viga de artista Saca dinheiro, vai de motorista, do seu quadro esporte, vai soar grito Final de semana, na maior plantaria, joga de quilograma Na maior plantaria, vai pra barata, se destaca, vai soar grito, vai até de madrugada Buguesinha, 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 só no filé Buguesinha, 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 buguesinha Tem o que quer, buguesinha, 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 buguesinha Do croissant Suqui maçã Oh la la, oh la la, oh la la, oh E a man, o sagazú está em casa, baby E a man, essa música se chama Satisfação Também no meu primeiro trabalho com a Diamante Gold, banda Diamante Gold Crienta é sossegada, se é escuridão, que a Deus não chega a luz Sem multidão, mas jovem eu já sabia Satisfação, corre-corre de retira Com meus irmãos pra ver você Tô seco em mim e eu também Tô seco em mim e eu também Tô seco em mim e eu também Digo que verdade faz assim doidão Não esquenta tanto e sai andando então Que rendo direção, buscando proteção Mas é vacilação A rua me ensinou a caminhar Mas eu ando sem pressa Pois a pressa vai dar de te tropeçar E meu caminho eu mesmo faço Eu mando fé ao seu guerreiro Com meus parceiros Com certeza o sol amanhã irá me dar Tô curtindo o meu momento O rei que te conta lenta Se Deus quiser o esquema vai virar Me contarei Algo de bom Algo de bom Me contarei Mas se tem algo de bom Algo de bom, camão Pra ver você Você é por mim E eu também Torcer por ti Pra ver você Torcer por mim E eu também Torcer por ti Tem gola de ouro Nem gola de diamante E sua joia é que brilha Minha mente é que é brilhante A minha mente é que é brilhante A minha mente é que é brilhante Pra ver você Pra ver você Torcer por mim E eu também Torcer por ti Torcer por ti Torcer por ti Pulame São Luís, tchau, tchau E fugir a som da concessão, cheio e faço cor Venha com a unha, adoro ir mais pro lado Se tá lá no salão, eu não pego flow Sou belo de Bob e não vou vacilar Ora, verga, só a mão de som do reggae Jamaga brasileira, condução que bate Ora, verga, só a mão de som do reggae Ele não joga assuntos de Bob e está Luz pra vencer, acreditar é o poder Eu sei que é fácil desistir Mas vai sem pressa, porque o medo não quer ver ninguém sorrir Luz, irmã, me sente luz Me apaixona, é bela, menina, de olhos azuis Brum, 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 escarrado e passado Eu não tinha carro, mas a doida acompanhado Ora, verga, só a mão de som do reggae Jamaga brasileira, condução que bate Ora, verga, só a mão de som do reggae Foi na ponta de São Francisco que eu te olhei Brumar na beira-mar, teu rosto eu beijei Foi na ponta de São Francisco que eu te olhei Nós dois não te chamo lá, eu me senti um rei O rádio original O rádio original Tra lá, tra lá Saúde, sucesso e luz pra todos nós Inclusive pra você aí que tá ligadão Conexão cultural Mais uma vez agradecendo aqui terminando O rolê sonoro, musical pra você que tá aí Na relax Tá terminando a live, hein? Tá terminando, e aí? Curtiu? Se curtiu, amigo Vá lá, segue Sagazuz no Instagram Já vai também no Spotify, no Deezer Garante a saída escutada Essa tocada aí nos seus ouvidos Direto dos streams, né? Fique em casa, se puder, fique em casa Se tiver mesmo na batalha Vai ter que sair Toma os cuidados possíveis Mais uma vez agradecendo aí A Secretaria de Cultura Governo do Estado Muito obrigado pela oportunidade aqui De mostrar meu som Mostrar minhas influências E trocar, trocar, trocar essa ideia com vocês É muito bacana essa experiência Saúde, luz pra todos Luz pra vencer Sagazuz está em casa Muito obrigado Até a próxima